Depois de 10 ou 15 dias, você começa a fazer várias ultras para poder ver o tamanho do folículo, quando está certinho e quando chega no tamanho de maturidade, que fala, você agenda para poder aspirar esses óvulos. Quando você aspira esses óvulos, aí se marca para o seu marido e colher o espermograma lá, né? Para poder fazer a fecundação do óvulo, né? E aí você espera mais um pouquinho, porque tem aquele tempo de... É como se fosse o que faz dentro da barriga, mas tudo fora. Mas tudo fora, muito louco, né? E daí marca para fazer a transferência. Aí o dia da transferência é mais tranquilo, por isso que eu até falei no meu canal que quando eu fiz o tratamento agora a última vez, eu tinha conseguido 10 óvulos e eu falei assim, cara, eu não vou congelar óvulos, eu vou congelar embriões, porque o tratamento para congelamento de óvulos é muito mais dolorido do que o de embriões depois para você fazer só a transferência. Você não precisa fazer aquele ciclo de hormônios por 30 dias, entendeu? Então, tipo, agora se eu quiser ter o meu segundo bebezinho, é só agendar para fazer a transferência. Não preciso fazer ciclo de hormônios, entendeu? Já está lá, prontinho, só. Já está lá. Mas vou marcar para ir lá só fazer a transferência, entendeu? Como se fosse o dia que eu fosse engravidar, é tipo isso. Só marca a data de... É, tipo isso. Não, tem uma preparaçãozinha, tem uns hormônios assim para prevenir ali, para poder deixar o colo do trino mais bonitinho, tudo. Mas, assim, é muito mais tranquilo. Você não sente praticamente nada do que o tratamento para tirar os óvulos, né? Sim. Então, você já tem ali... Porque quando você fez todo esse tratamento, você fez, tirou uma quantidade, usou e o que não usou ficou ali guardado. Isso, eu usei dois, né? Agora eu tenho oito. Tinha dez. Agora eu tenho oito bebês congelados, acredita? Eu falo que é oito. Oito bebês. Oito filhinhos. Eu falo para o Diego, assim, quando o Lucas está fazendo birra, eu falo assim, poxa, a gente descongelou o Lucas para isso. Zoando, né? Óbvio. Não vou falar isso para ele, mas fala para o Diego, tá vendo? Descongelou a criança para fazer birra. Ele era o mais atentado dos dez. Nossa, pois é, né? Foi premiado. Mais agitado. Mais agitado. Mais, né? Alegre. Ai. E você está falando aí que tem mais? Tem mais para ver? Tem. Tem oito ainda. Não estou lá ainda, mas está lá. Mas peraí, você quer tudo isso? Eu queria, sabia? Jura? Ai, gente, é muito louco, porque, tipo assim, você, por exemplo, você vai fazer pelos bem naturais, você não tem oito sabendo que tem oito ali. Eu sei que está ali os oito. São meus filhos, gente. É mais para o Diego, né? O Diego fala, são meus, no caso, né? Porque, tipo... Ah, mas são meus também. Mas oito não, né? Não dá, gente. O mundo que está... Vou mudar de blogueira de lifestyle para blogueira que tem oito filhos. Mãe de oito. Mãe de nove. É, mãe de nove, nossa. Não dá. Mãe de nove. A gente já está aqui, vocês não estão entendendo. O que é? Eu estou ali bebendo água, olhando para a gente. É, eu olho. É preciso. Eu só queria te dar uma notícia, que se fosse o Lucas nessa idade... A gente não está fazendo podcast aqui. Eu estava, meu filho. Eu estava. Falam que o menino é mais tranquilo. Com certeza. Mas quando eu estava grávida da Gigi, falavam para mim assim, não, o menino é mais tranquilo. O Leandro também, não, o menino é mais tranquilo. Eu falei, amor. Menino? Menina. Menina. Tem, amor. Eu quando menina, eu quando adolesce, de criança, assim, eu me quebrava inteira. Eu já engessei braço, dedo, perna, joelho. Eu também. Eu era bem moleque. Eu não era nada, tipo, comportadinha. Mas a minha mãe fala que a minha irmã deu mais trabalho. Isso é muito... Eu acho que não tem nada a ver, não. É. Porque a minha mãe fala que a minha irmã era terrível. E eu era, tipo, um amorzinho, tá vendo? Lucas não puxou a mim, puxou o pai. Ai, meu pai. O que eu falo que eu tenho medo é que a gente fala, ela é tão boazinha, é tão boazinha, que eu falo, o próximo, filha. É, eu não queria te falar, não. O próximo, mas me dá para virada, entendeu? Eu falei para ela assim, eu falei assim, olha, eu se eu tiver o segundo, eu já estou preparada. Porque eu falei, eu acho impossível vir mais atentada do que o Lucas, entendeu? Mas se vier, eu já estou preparada. Você já sentiu como é que é, né? Já, já, já estou. A gente não. Se vier atentada, a gente não está muito preparada. Lascou. Porque ela é muito boazinha. Lascou mesmo. Por isso que a gente fica assim, ai, será que a gente tem outro? Ai, mas vocês não estão lá a fase ainda de pensar, eu acho. Não, mas a gente quer, a gente quer. A gente queria já, né? Mentira. Só que a médica... Tá nevada, gente. É porque a gente queria ter logo, ter perto e tal, mas a médica... Aí eu falei, dá uma segurada aí, garota, dá uma segurada aí. A gente deu uma segurada. Mas é bom, né? Tipo, eu também tinha vontade logo do início, assim. Mas depois veio a pandemia, né? Aí eu falei assim, não, cara. Eu tive uma gravidez tão tranquila do Lucas, que tipo assim, eu viajei, sabe? Fiz três viagens internacionais bem, eu não passava mal, eu ficava bem. Deixa eu alcançar assim aqui, outro ali. Mas aí eu falei, ai, agora eu vou ter uma gravidez, tipo, usando máscara, com medo de pegar a doença. Falei, não, não quero. Aí eu adiei. Aí foi adiando, foi adiando, agora eu tô com preguiça. Passa por tudo de novo. É, mas você vê tão gostoso, né? Nossa. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de Cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina, e tem também nas plataformas de áudio. Mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri